Aleluia! Tentos problemas, minha turma é fora Sim, tem sorte a tradição E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Luz, e o rei, o rei, o rei, o rei Mas não poderá, e o rei, o rei Sim, o rei, o rei, o rei, o rei Só o rei, o rei, o rei Mas o rei, o rei, o rei E o rei, o rei Te o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei Quando o Senhor tem que estar triste Eu tão tão morto em amor Eu não vou te adorar Mesmo só te adorar Vem que Deus te abordear Vem que tu não vai rolar Já te aborde a tua E como o damage do ch neatlyo Então aquiltá, aquiltá, sacii Oncultô e orheldá é king Antes daquiltá, sacii Depois daquiltá daquiltá Só para o pará Então aquiltá, sacало e ordem Nós todos, nos formos, se guia a minha vida. Nós todos, nos formos, teus amigos, se guia a minha vida, dica! Nós todos, nos formos, se guia a minha vida. Amém! E você, não me amará Os empregados de um poder de um Senhor E não quero te convidar a revelar o seu corpo E não te afundar, diga É o que eu estou a morar É o que eu estou a morar É o que eu estou a morar Olha É o que eu estou a morar É o que eu estou a morar Olha É o que eu estou a morar 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 Eu não te chamou totalmente disso Senhora Eu não te chamouかなu нет ordem Eu nunca te chamou Eu não te chamou Eu não te chamou wassal Eu não te chamou Eu não te chamou O que é isso? Eu não te chamou Eu não te chamou Eu não te chamou Eu não te chamou Amém. Amém.